Irmãos amados Sempre avante Com Jesus Cristo Nosso Senhor Ele em tudo Foi triunfante Nós venceremos Por Seu valor Sempre avante Cristo é o valente Que por Seu povo Pelejará Cristo o forte Onipotente A glória eterna Nos levará Sempre sejamos Perseverantes Pois certamente Vamos vencer Por Jesus Cristo Na fé constante Nós poderemos Prevalecer Sempre avante Sempre avante Cristo é o valente Que por Seu povo Pelejará Cristo o forte Onipotente Onipotente A glória eterna Nos levará Forte sejamos Forte sejamos Não recuemos Mas prossigamos Mas prossigamos Com fé em Deus Ao inimigo Ao inimigo Existiremos Existiremos Até chegarmos Ao lar dos céus Sempre avante Cristo é o valente Que por Seu povo Pelejará 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 Cristo o forte Pelejará Onipotente Onipotente A glória eterna A glória eterna Nos levará Nos levará Sempre avante Cristo é o valente Que por Seu povo Pelejará Cristo o forte Onipotente O onipotente A glória eterna Nos levará A glória eterna Obrigado.